Depois de tanto beber Depois de tanto chorar Não consegui esquecer Quem tanto me fez penar Senti saudade no peito Quando perdi meu amor Bebi então por despeito Mas foi maior minha dor Procurar minha alma ferida Eu cheguei a cruel conclusão Que o desprezo é coisa da vida A bebida não cura a paixão Depois de tanto tormento Crenho na realidade Não tem cura o meu sofrimento A bebida não mata a saudade Não tem cura o meu sofrimento Não tem cura o meu sofrimento